Este espaço, efetivamente, já teve fechado durante muitos anos e o ano passado por esta altura surgiu-nos a ideia de aproveitar este espaço para duas situações diferentes. Nós necessitávamos de um espaço com cozinha porque tínhamos a ideia das refeições sociais, de poder fornecer aos nossos utentes mais carenciados e lembrámos que isto era uma hipótese, ou seja, aproveitar a cozinha que existia aqui, renovando o espaço, dando também um espaço de convívio, de lazer e também de refeição para quem usa a piscina e, portanto, juntávamos aqui duas situações, a parte social com o apoio todo à comunidade que frequenta aqui este espaço. Tem tido um grande impacto, tem tido um grande impacto, de facto, porque é uma refeição que ajuda a que não saia dinheiro do pouco orçamento que a situação agora está e ajuda imenso, claro. Só é pena não vir ao fim de semana. Mas, de resto, ajuda imenso, sim, muito. De facto, tem sido ótimo. Não, tem que correr tudo bem, a comida sai daqui boa. É um espetáculo a comida e não tem nada a dizer da comida, porque a comida sai daqui impecável, mesmo. Ajudou-me muito, muito mesmo, porque eu não tinha nada. Eu fico sem meios de nada. Eu não tinha dinheiro para o pão, não tinha nada. Eu fui pedir ajuda. Para mim, tem sido uma boa experiência, porque acho que se tornou, assim, um bocadinho uma família, sabe? Porque quem nos acolhe, acolhe-nos bem, porque isto é uma situação, por exemplo, ou é uma situação que aconteceu por doença. E pronto, resolvi pedir ajuda. Nunca tinha precisado de ajuda, mas quando se precisa, tem que se pedir. E fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida, principalmente o acolhida. Eu sinto-me acolhida. As pessoas não tinham, propriamente, refeição social todos os dias pela junta. Portanto, isso foi uma novidade. As pessoas tinham apoio alimentar de outras formas, através do cabaz mensal, através de outro tipo de apoio que era dado para a alimentação, mas não tinham uma refeição quente todos os dias. E, portanto, aí foi um grande salto. Foi ser a junta de freguesia a poder proporcionar isso. E, pronto, começámos com poucas famílias no início e fomos construindo ao longo destes meses. Neste momento, temos cerca de 40 pessoas a quem damos almoço aqui todos os dias.